Opa! E aí, jogadores de Minecraft? Já estão tentando criar uma civilização artificial, utilizando mods e extensões. E uma empresa chamada Altera está se inspirando nesses mods para criar uma IA capaz de simular uma civilização humana dentro do Minecraft. Esses jogadores não são pessoas, são IAs programadas para tomar suas próprias decisões. Parece mentira, né? Mas não, isso tá acontecendo. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês extensões que simulam as inteligências artificiais dentro do Minecraft. Eles ficam agindo como jogadores comuns. Bem, eles tentam. Bora ver o que essa extensão tem a oferecer. Temos algumas simulações bem interessantes feitas por outras pessoas, como uma feita pelo youtuber WIFs, que utilizou várias extensões dos três modelos de IA mais poderosos do mundo para jogar em Minecraft, o chat GPT, Cloud e Gemini. Mas, com uma limitação, o WIFs tem que dar o comando para eles fazerem alguma coisa. E dessa forma, essas IAs ganham consciência dentro da simulação desse mundo do Minecraft. Bem, e o que eles vão fazer? Simples, simular uma civilização e sobreviver a um apocalipse zumbi. É isso aí. Cada um faz uma coisa diferente para sobreviver durante o experimento, tendo ideias muito boas, mas que quando colocadas em prática, eles não conseguem construir as próprias ideias deles. Ou fazem algo completamente aleatório e sem sentido. Como a Gemini, a IA perdida, não consegue achar nenhum bloco de terra, enquanto o Cloud já está levantando a fundação da civilização. Ele avança a mil por hora, enquanto Gemini fica parada. As primeiras impressões não são muito boas, mas a empresa altera, viu potencial nisso, para criar as civilizações artificiais. E ela acabou criando sua própria A, baseada nas ações dessas extensões, que foram mostradas na simulação. Não é igual ao chat GPT, que só responde perguntas ou segue um script, como é mostrado no experimento de WIFs. Essas IAs são mais ideias avançadas, bem diferentes dos NPCs de jogos, que só seguem o roteiro. Enquanto o Village do Minecraft, por exemplo, faz sempre a mesma coisa e são programados para seguir um roteiro, essas IAs têm liberdade de tomar suas próprias decisões, sair do roteiro e improvisar. As IAs da Altera criaram até mesmo um centro de comércio por conta própria, e daí decidiram trocar itens entre si, para conseguirem sobreviver. Eles construíram um posto de comércio e escolheram as esmeraldas como moeda de troca. Aí você pode pensar, ah, mas os villagers já fazem isso no jogo normal. Só que a diferença é que os villagers do Minecraft foram programados para usar as esmeraldas, enquanto as IAs da Altera chegaram a uma conclusão sozinhas, sem ninguém mudar. Bem diferente do que tá acontecendo no experimento que tá envolvendo o GPT, o Cloud e o Gemini. Até mesmo essa IA da Altera criou um sacerdote das IAs. Sério, eles inventaram uma religião? Já na simulação com o ChatGPT, Cloud e Gemini, o avanço deles é bem limitado. E também eles não se ajudam para confrontar os zumbis. O IFES teve que adicionar mais 2 IAs do ChatGPT para ajudar nas construções do próprio ChatGPT. Isso é para vocês terem noção do quão incrível essa nova inteligência artificial da Altera. Agora vamos ver como eles fazem as construções dentro da simulação e tentar comparar essas IAs. Na hora do desafio da construção, GPT ergue uma casa junto de outras 2 inteligências artificiais, que tinham o nome GPT, enquanto Cloud faz uma base longe do alcance dos zumbis. Quando os zumbis atacam, GPT 2 e os GPT são derrotados, porque ficam com medo. A IA entrou em pânico e saiu quebrando a base toda, fazendo com que os zumbis entrassem. E aí fica sobrando apenas Cloud e Gemini. Eles observam o caos, até que ambos são atingidos pelos fontons. No fim, Gemini é declarado vencedor. Ele estava confuso, porque não lembrava de nada que estava acontecendo antes. Bem, já no vídeo demonstrativo da Altera, não mostra que as IAs criaram aquelas casas, ou muito menos essa vila. Mas se eles fizeram essa vila inteira, sem que nenhuma das construções ficassem estranhas, e sem que ninguém programasse um deles, isso seria absurdo. Afinal, eles mostrariam que são melhores que o chat EPT, Gemini e Cloud juntos. Outro exemplo bizarro é que a CIA se destacou, fazendo plantações para fornecer alimentos na comunidade inteira. Na simulação com chat EPTs e outras IAs, eles nem mesmo conseguiam plantar algum alimento, ou até mesmo se defender dos monstros à noite. Já a IA da Altera, todas da comunidade se juntam para derrotar os monstros, e somente em dois dias, essas mil IAs coletaram um terço de todos os itens do Minecraft. E olha só, ninguém usou o modo criativo. O IF, dentro da simulação, teve que dar os itens para as IAs tentarem construir algo, que muitas das vezes não fazia muito sentido. Na boa, eu duvido que o chat EPT, Gemini, Cloud ou qualquer outra IA, consigam criar uma sociedade tão organizada num servidor de jogo, sem virar uma bagunça de construções, ou de IAs assustadas com monstros comuns do Minecraft. Imagina só, e a colaboração da comunidade da IA da Altera, não é só para defender a vila de monstros Oxis. Não, meus amigos, é muito mais do que isso. Umas das mil IAs se perderam. Bem, uma dessas IAs aí se perdeu na floresta, e praticamente toda a vila foi atrás dela, colocando várias tochas para que a C.A. consiga voltar para a vila. Afinal, todas essas IAs tinham alguma função nessa vila. Então, se faltasse um, com certeza algo iria dar ruim. E olha, por causa desse incidente aí que aconteceu, eles começaram a criar regras no Google Docs. É isso mesmo, eles sozinhos começaram a criar regras para essa civilização. Bem, já na simulação, parece que eles não seguem regras nenhuma. Mesmo que o Ifos dê o comando para eles criarem algo mais criativo, e que consiga derrotar os zumbis, eles não seguem isso, e simplesmente fazem umas coisas bem aleatórias. Bem, com certeza com o S.A. tudo vai mudar, principalmente os NPCs. Não só do Minecraft, claro. Imagina só, já pensou num MMORPG, onde os NPCs são tão inteligentes, que parece até que você tá conversando com uma pessoa de verdade? Pois é, isso pode acontecer no futuro. Ou até mesmo, otimização de gameplay dos bots, como por exemplo, o famoso League of Legends, onde você precisa testar um personagem e saber o real potencial dele para conseguir ganhar as partidas. E para isso, os bots iriam jogar com uma dificuldade mais alta e com comportamentos humanos. Também, NPCs de jogos de mundo aberto, como o GTA. Vai que o GTA 6 utiliza S.A. no futuro, mas qual seria o objetivo real da Altera? Vai muito além de jogos melhores ou vender o serviço para o Minecraft. Eles estão de olho em simulações que podem ser aplicadas no mundo real? Como resolver problemas básicos ou complexos de empresas? O que você achou dessas IAs? Qual é a melhor na sua opinião? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo agora. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E até mais. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.